Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Os brasileiros têm visto com receio situações inéditas em muitas regiões do país. Reservatórios se esgotando, torneiras secas, economia. Corremos o risco de ficar sem água? Sofremos os efeitos da falta de chuvas ou precisamos cuidar melhor desse bem natural? Para falar sobre gestão dos recursos hídricos estão aqui comigo Antônio Félix Domingues, gerente geral de articulação e comunicação da ANA, Agência Nacional de Águas, e Albano Araújo, coordenador de conservação de água doce da ONG TNC, The Nature Conservancy. Obrigada pela presença de vocês aqui nos Cenas do Brasil. Félix, o Brasil é mundialmente conhecido pela disponibilidade de água. Temos grandes aquíferos, grandes rios, e mesmo assim hoje a gente se vê com medo da falta d'água. O que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar é preciso conceituar o seguinte, Thaisa. Nós temos um volume de água muito grande, mas não necessariamente esse volume de água está onde estão as pessoas, onde está o processo de atividade econômica do Brasil. Nosso maior volume de água está na região norte, principalmente devido à Bacia Amazônica, e a nossa principal atividade econômica está no sul, sudeste e centro-oeste. E, além disso, temos uma grande população também no nordeste, que historicamente é uma região que tem dificuldades de abastecimento de água recorrente. Cada 10 anos, 8 anos, a gente tem algum problema de seca no nordeste, como já estamos no terceiro ano seguido de seca no nordeste. Então, essa é a primeira observação. Agora, o que está acontecendo, nos parece que é uma atividade que, com alguma variação de tempo, ela ocorre com uma certa frequência. De 30 anos, de 60 anos, em algumas regiões com 10 anos, nós temos períodos de muita chuva e períodos de seca. Então, o que acontece é que nós temos que melhorar a gestão dos recursos hídricos para poder resolver a situação nesses excessos, tanto de chuva quanto de seca. E aí é que entra a atividade humana, a questão da gestão, a participação dos governos municipais, estaduais, federais, da sociedade civil e assim por diante. Albano, como o Félix falou, a gente ouvia muito falar de seca no nordeste, mas agora a gente está vendo que a seca chega a lugares que a gente não imaginava. São efeitos de falta de chuva nesses lugares ou o que pode estar acontecendo? Pois é, as variações climáticas, elas são naturais. A gente tem que esperar por elas, tem sempre que esperar o inesperado. Então, você tem que estar preparado para elas. É o elemento que a gente não tem como controlar. Agora, a nossa capacidade de armazenamento nos reservatórios, a nossa capacidade de distribuição de água, a nossa gestão sobre o consumo das pessoas, das indústrias, da agricultura, isso nós temos como controlar. Então, é nesse ponto que nós temos que focar. Já que o clima varia naturalmente, é difícil ficar discutindo se houve alguma interferência ou não, o fato é que normalmente você vai ter períodos de seca e de cheia. Você precisa estar pronto para isso, montando um sistema de gestão que seja capaz de suportar essas variações, esses eventos críticos e extremos, para que você possa conviver com isso. Você vai ter que conviver, você não tem como eliminar essa variação natural do clima. É claro que qualquer alteração na natureza interfere na disponibilidade e também na qualidade da água. Por isso, diversas organizações desenvolvem projetos de preservação ambiental voltados à conservação dos recursos hídricos. É o caso do Instituto de Permacultura e Poema. Veja só. A gente está produzindo mudas nativas do Cerrado, que é para a gente recuperar 90 hectares de área degradada nas margens do rio São Bartolomeu. No final do projeto Águas do Cerrado, a gente vai ter plantado 170 mil mudas. Então a recuperação dessa margem do rio é muito importante, porque é a mata ciliar que protege e mantém o rio vivo. E o que a gente está fazendo? A gente está plantando água, porque uma vez que a gente desmata a margem do rio e o rio começa a secar, quando a gente replanta, a gente volta a plantar água. Aquele rio volta a ter um volume de água. A gente consegue também recuperar nascentes. Às vezes uma nascente secou. Só de a gente fazer um plantio ao redor daquele espaço, as árvores servem como bomba d'água. Então elas vão lá nos lençóis freáticos, elas estão bebendo água e com isso a nascente rebrota. A gente tem um experimento para poder observar o que acontece com o rio quando uma margem dele está preservada e a outra desmatada. Então a gente vai simular aqui uma água da chuva e como que essa água chega dentro do rio. E a gente pode observar que a água que choveu aqui nessa margem, ela é filtrada pelas plantas e não acontece de levar sujeira para dentro do rio. Quando não tem planta, essa área é desmatada, a chuva carrega muita terra para dentro do rio. Um hábito que a gente tem que gasta muita água é o banheiro. Cada descarga gasta em média 10 litros de água. E se a gente for parar para pensar, cada pessoa consome 3 litros de água por dia. No ano, uma pessoa bebe uma média de 1.000 litros de água por ano. Se cada pessoa for no banheiro 3 vezes por dia, ela vai gastar 10.000 litros de água por ano. Ou seja, seriam mais 10 anos de água para beber, que a gente gastou em um ano. Apenas para quê? Para a água servir meramente como condutor dos nossos dejetos. Então se a gente faz 200 ml de xixi, a gente vai dar uma descarga, a gente gasta 10 litros de água. E num banheiro seco, onde a gente não usa água como descarga, a gente usa aqui serragem. Ela vai fazer com que no processo final, os nossos dejetos, o nosso cocô, o nosso xixi, se transformem em adubo. E está aqui o resultado. Não apresenta cheiro, nem esse espaço aqui apresenta cheiro também nenhum. Então é uma solução simples, que pode ser implementada em qualquer casa do meio urbano. E tem aí essa economia absurda de água. Félix, a gente viu aí a importância de conservar a vegetação nos cursos dos rios, nas nascentes. E a gente tem ouvido notícias no Brasil de que importantes nascentes estão secando. Como é que estão as nossas nascentes? Elas estão florestadas? Elas estão desmatadas? Como é que elas estão? Nós temos nascentes secando, mas temos muitas nascentes sendo recuperadas. O que é importante é isso. Quer dizer, é cada um fazer a sua parte. A sociedade civil. E eu quero aqui fazer um reconhecimento à TNC. Tem sido uma parceira muito grande da ANA num programa que nós idealizamos há muitos anos, que é o produtor de água. E iniciativas como essa que nós acabamos de ver. É muito importante observarmos o que ele disse. O solo pode ser um grande armazenador de água. Qual é o problema principal que você tem numa seca? Aquela água que choveu muito nos anos chuvosos, nos anos de inundação, ela escoou e foi embora. E nos anos de seca vai faltar essa água. O que nós precisamos fazer? Armazenar essa água. Nós temos duas maneiras principais de armazenar essa água. A maneira mais usual, mais comum, mais fácil de você visualizar, são os grandes barramentos de água, que você reserva essa água para a produção de energia elétrica, para a irrigação, que é fundamental, porque hoje em dia quase tudo que nós comemos vem de algum tipo de agricultura irrigada, pelo menos verdura, frutas, legumes. Isso aí é 100% irrigado hoje em dia no Brasil. É importante para as cidades, para você ter uma estabilidade no oferecimento de água para as cidades, para atividades industriais, todas as atividades econômicas. É fundamental que você tenha armazenamento de água. Armazenar água, apesar das críticas que os países, que os empreendedores recebem, é tão bom que os grandes países ricos, todos eles têm grandes volumes de água armazenada. Os Estados Unidos, a Austrália e o Canadá, por exemplo, eles têm 6 mil metros cúbicos por cada habitante. O Brasil está razoável. Nós estamos por volta de 3.500 metros cúbicos por habitante armazenado. É o nosso estoque de água. Os países pobres da África têm menos de 100 metros cúbicos por habitante. Então, assim, se fosse ruim armazenar água, eu tenho certeza que os Estados Unidos, Austrália e o Canadá não tinham esses grandes volumes de água armazenada. Você armazenar água te dá segurança para os anos secos. Então, a outra maneira, e a mais inteligente e a mais barata, é você cuidar bem do teu solo. É você fazer principalmente o plantio, que a gente chama de plantio direto, que é uma técnica que você não revolve o solo todo ano para plantar. Você faz um tratamento, seca a palha e planta na palha. Então, a água vai sair limpinha, como o rapaz mostrou, porque você não está arando, revolvendo o solo. É o plantio direto. O Brasil já tem a maior área plantada em plantio direto no mundo. Nós temos quase 25 milhões de hectares que são através desse cultivo. E isso é muito bom, porque você não tem erosão do solo. Aquele volume de terra que ia para o rio, para o reservatório, matar os nossos reservatórios, ele vai ficar retido no solo, onde ele tem que ficar. Porque para o agricultor, o solo é a riqueza que ele tem. O adubo que ele colocou, o fertilizante, a semente, tem que ficar lá na propriedade dele, para produzir. Se você tiver uma chuva muito grande e você não tiver o solo protegido, aquela terra vai embora, vai causar avossoroca, erosão e assim por diante. Então, uma maneira muito inteligente que a gente tem de armazenar água é cuidar bem do solo. Mata ciliar. Por quê? Porque além de você segurar a água, evitar o assoreamento dos rios, matar os rios, você também evita que os poluentes que você usa nas bacias vão para contaminar essa água. Então, é muito importante você ter um olho muito, prestar muita atenção nessa questão de solo e água. Toda vez que você estiver protegendo o solo, com as matas ciliares, você está melhorando o teu armazenamento e a qualidade da tua água. Esse é o programa Produtor de Água, que a ANA hoje já opera em quase 40 projetos no Brasil. Tem milhares de agricultores recebendo, é o que a gente chama do conceito de serviço ambiental, que você paga para o bom agricultor que esteja conservando. Como a TNC é uma parceira, desde o primeiro momento que nós começamos isso, na bacia do PCJ, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que tem uma importância significativa, porque do PCJ é que vai água para o sistema cantareira, tão comentado em São Paulo, parte dessas águas do cantareira, nós já estamos produzindo dentro desse conceito de uma agricultura sustentável e remunerando os bons agricultores. E Albano, além do Produtor de Água, que o Félix mencionou e que é feito em parceria com a TNC, existem outras iniciativas da sociedade civil nessa intenção de conservar o solo, de conservar as nascentes? Tem, tem diversas iniciativas. Acho que a importância do Produtor de Água é exatamente ter esse apoio da ANA, quer dizer, uma agência reguladora, dando apoio a um projeto de conservação em larga escala, porque são muitos projetos, e a gente está crescendo cada vez mais, cada vez as áreas que nós estamos atuando aumentam. Você veja ali, eu ouvi ele dizer que vão plantar 170 mil mudas no projeto. Nós temos um projeto aqui em Brasília, na Bacia do Pipiripal, onde neste período chuvoso nós vamos plantar 140 mil mudas, e ao longo do projeto vão ser 10 milhões, para recuperar todas as áreas. Esse é um projeto. É um projeto. Então, assim, a sociedade civil também está percebendo essa questão da água, até porque a crise gera essa oportunidade de conscientização. Então, existem diversos projetos. O importante da gente entender, nessa crise que você tem ali na questão da disponibilidade hídrica, você tem três parâmetros. Você tem a quantidade de água que você precisa, a qualidade, que ela tem que estar na qualidade adequada, e a temporalidade, que é o momento que ela está disponível para você. Não adianta me trazer mais água para regar na época da chuva. Na chuva eu não preciso, né? Eu preciso de água para regar na seca. Então, a importância de você conservar os solos, né? E de você apoiar projetos como esse, é que exatamente essa água que infiltra no período da chuva, ela vai aparecer nas nascentes com um bom volume no período da seca. Então, é ela que vai fazer as nascentes continuarem vertendo água no período da seca. Então, ela vai garantir essa disponibilidade no momento que você mais precisa, que é o que a gente chama de regulação natural das vazões. Então, quando as nascentes estão secando no período seco, é porque elas não estão sendo adequadamente alimentadas no período chuvoso. Então, esses projetos, essa conservação do solo, e todo mundo, que às vezes até sem um projeto em si, mas pessoas que têm essa consciência, principalmente no meio rural, que fazem essa conservação, estão contribuindo para essa regulação natural das vazões. E acho importante falar uma coisa, de que o produtor rural é o grande guardião das águas. É ele que é o nosso parceiro. Para conseguir manter a conservação das bacias. Então, ao contrário do que pensam, ele não é o vilão, ele não é o inimigo. Ele é o parceiro, ele é o guardião. Agora, a gente precisa apoiá-lo para que ele possa cumprir essa função. Às vezes a gente esquece que não são só as nossas casas que consomem água. A agricultura, a indústria, todos os setores da sociedade também precisam dela. E a Ana tem dados que mostram isso. Olha só, a vazão de consumo, segundo um relatório de 2013, 9% do uso da água era para consumo urbano, 1% para consumo rural, 11% para consumo animal, 72% para irrigação e 7% para consumo industrial. A gente vê, Félix, que a agricultura, a irrigação na agricultura consome a maior parte da água. Hoje, há desperdício na nossa agricultura? Por que esse número tão alto? Bom, primeiro é um número que ele se repete em várias regiões do mundo. Existem regiões importantes, países importantes, que esse número é até maior do que no Brasil. E eu estaria mentindo se eu dissesse para você que não tem desperdício na agricultura, na irrigação, como eu estaria mentindo se dissesse que nós também não temos desperdício em todos os setores usuários. Infelizmente, todos os setores usuários ainda têm, apesar dos ganhos que nós estamos tendo ao longo dos últimos anos, porque o Brasil está construindo um sistema de gestão de recursos hídricos que não existia há menos de 20 anos, para você ter uma ideia. Então, hoje você tem a Agência Nacional de Águas, você tem, todos os estados têm as suas aninhas, têm as suas autoridades estaduais de água, comitês de bacia, têm uma presença muito grande da sociedade civil na questão da água, têm a mobilização da imprensa e têm uma coisa fundamental, que foi o seguinte, foi acesa a luz amarela, quase vermelha com relação à questão de água. Nós podemos estar saindo da crise de água ou nós podemos estar no meio dela, nós não sabemos isso daí. Então, hoje, a questão da água tem importância muito grande. Então, a questão do desperdício, ela está sendo mostrada. Nós vamos abrir a caixa preta. Então, infelizmente, em vários outros setores, além da agricultura, existe desperdício de água. E como você colocou muito bem, todos os setores têm a sua importância. Nós não podemos abrir mão, de maneira nenhuma, o Brasil tem um modelo de produção de energia elétrica invejável no mundo. Porque a nossa matriz de geração elétrica, a maior parte dela, cerca de 70%, é através da geração hidrelétrica, que é uma geração muito menos poluente do que, por exemplo, a térmica, que você usa carvão, usa gás para produzir energia elétrica, e muito menos perigosa do que a energia nuclear, que você tem que tomar uma série de cuidados, e que o custo ainda é muito grande no Brasil. O setor, por exemplo, de navegação é muito importante, porque você consegue fazer o transporte de mercadorias muito mais barato do que pelas rodovias ou pelas ferrovias, e, portanto, poluindo muito menos do que com milhões de caminhões circulando pelo Brasil. A questão da agricultura, como eu disse, é fundamental, porque é daí que vem a alimentação e a nossa estabilidade econômica em termos de inflação. A inflação no Brasil, ela é muito suscetível à questão do abastecimento de alimentos. Qualquer crise que a gente tenha em alimentos importantes, nós temos possibilidade de um aumento da inflação. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa questão. Idem com a questão industrial, que o Brasil é hoje um país importante na questão industrial, tanto para abastecimento interno dos produtos industriais, como em alguns segmentos. O Brasil tem um poder competitivo muito grande e traz divisas, traz riqueza, traz empregos para o nosso país. Então, assim, nós precisamos que a questão da água esteja bem gerenciada através e por todos os setores. Todos eles são importantes. A lei não dá absolutamente papel preponderante para nenhum setor usuário. Todos eles são importantes, independente da sua força econômica ou da sua representação política. É importante que esse processo de utilização da água, respeitando os setores usuários, respeitando, independente, como eu disse, do tamanho, da força econômica deles, possa ocorrer de maneira satisfatória no nosso país. Paulo Bano, é isso, né? É um consumo alto, porém necessário, porque a gente precisa se alimentar. Mas muita gente diz, eu não vou economizar água na minha casa, porque, na verdade, não faz diferença. Quem consome mesmo é a agricultura. Essa água, muito utilizada na agricultura, na indústria, ela compete com o abastecimento das casas? É, você tem os usos múltiplos, né? Dos recursos hídricos, né? Então, que inclusive é gerenciado pela Agência Nacional de Águas. Então, você tem que ter a quantidade de água para cada setor. Geralmente, nesse momento de crise, você vai ter esses conflitos surgindo de forma mais intensa, porque você precisa de obter água para irrigação, ao mesmo tempo você está querendo abastecer uma cidade, ter uma indústria que capta naquele rio, né? E é aquela questão que eu te falei da temporalidade. Se todos quiserem ao mesmo tempo e naquele momento não tiver, né? Você vai ter um conflito. E, segundo a lei de recursos hídricos, a prioridade é o abastecimento humano e depois a dessinitação animal. Significa que a indústria e a irrigação vão ter que esperar. A irrigação, ela realmente consome um volume muito grande de água. Agora, também é preciso ressaltar que a produtividade agrícola com a irrigação aumenta muito. Chega a quintuplicar, dependendo do sistema que você usa. Recentemente foi aprovado o Plano Nacional de Irrigação, que incentiva os sistemas de irrigação mais eficientes, exatamente para reduzir essas perdas que o Félix comentou. Realmente, a gente tem aquela ideia de que se eu jogar muita água, aí a planta cresce melhor. Mas, na verdade, é aquela história de se eu tomar... Às vezes é o contrário. É, exatamente. Se eu tomar dois comprimidos, eu fico curado na metade do tempo, né? Não funciona assim. Você, todas as culturas e os agrônomos, os estudiosos sabem disso, elas têm demandas, que a gente chama de demanda hídrica da cultura. Elas têm demandas específicas. Então, é importante que os sistemas deem a quantidade de água que aquela cultura precisa, no momento que ela precisa. E isso pode, em alguns casos, significar reduções de 70%, 80% no volume de água que está sendo usado na irrigação. Esse volume adicional, que é, vamos dizer, perdido, né? Uma parte vai infiltrar de novo na bacia, uma parte vai evaporar. Então, se você otimizar isso, é um volume considerável que você consegue trazer para o sistema. E isso vale para todos os setores. Uma coisa que você colocou ali do consumo urbano, uma coisa importantíssima que a gente tem que lembrar, é que 40% do consumo urbano, na verdade, ocorre antes da água chegar na sua casa. São perdas na redistribuição. O Brasil tem uma média de 40%. Países como o Japão, por exemplo, estão na média de 8% a 10%. Então, é fundamental fazer um investimento muito grande na recuperação das redes, principalmente nas cidades mais antigas, como São Paulo, né? Você tem perdas muito elevadas e você paga por essa água, tá? Por a água que não chegou na sua casa. Então, agora, como você colocou das pessoas acharem que às vezes não adianta ela economizar, não, adianta. Até agora, ela tem que economizar de diversas maneiras, tanto na casa dela, como, por exemplo, nas escolhas que ela faz na vida dela, do que ela compra, do que ela não compra, e de onde ela cobra que essas políticas de melhor uso da água sejam implementadas. Ela tem vários mecanismos para fazer isso. É, e eu gostaria, Tais, de dar um esclarecimento, que é o seguinte. É muito... Não é comum que você tenha um problema entre o consumo de água na agricultura e o consumo de água na cidade. Ele ocorre, mas não é comum. Geralmente, a produção agrícola, ela está mais afastada dos grandes centros. Se você tirar dessa condição aquele cinturão verde que está ao redor das cidades. Agora, tem dois dados que eu queria falar como duas boas notícias que o Brasil produziu. Veja bem, há 60 anos, no Rio Grande do Sul, começava a agricultura irrigada do arroz. Lá nós produzimos mais da metade do arroz que o Brasil consome. Veja bem, há 60 anos, precisava-se de 6 mil litros de água para você fazer um quilo de arroz. Então, você plantava o arroz e você precisava de colocar 6 mil metros cúbicos, né? Para você produzir uma tonelada de arroz. Então, você precisava de um volume de 6 mil vezes maior para produzir um quilo de arroz. Você precisava de 6 mil litros de água para fazer um quilo de arroz. Veja, hoje nós ainda gastamos muito, nós precisamos de mil. Mas, olha, olha quanto que nós ganhamos em 50, 60 anos. Foi uma redução gigantesca graças ao trabalho da extensão rural, do melhoramento genético e foi aplicado naquelas condições. E uma outra condição muito interessante que está ocorrendo, principalmente no centro do Brasil. A região de Brasília, Cristalina, Goiás, onde você tem uma agricultura bastante importante na produção de tomate, de cenoura, de alho e assim por diante. Muitas dessas culturas utilizavam e ainda utilizam o pivô central para irrigar. É o que você faz como se fosse uma chuva. E eles chegaram à conclusão de que a irrigação mais importante, embora a implantação dela é mais cara, é o gotejamento subterrâneo. Por quê? Porque na medida que você não joga água na cultura, você também diminui as doenças das plantas. Portanto, você deixa de utilizar agrotóxico. Então, você diminui o volume de água, muitas vezes em dois terços você consegue economizar, e o custo da tua cultura de agrotóxico vai lá para baixo. Então, assim, é uma maneira inteligente que o Brasil, nós estamos vendo aí, várias áreas de produção dessas culturas estão parando de utilizar o pivô central, que é um mecanismo já muito eficiente, e estão passando a fazer o gotejamento subterrâneo. Joga água na raiz das plantas. E várias fazendas, na verdade, vários produtores estão começando a adotar práticas de otimização do uso da água. A gente foi conhecer aqui em Brasília uma fazenda que faz produção de orgânicos e que já tem algumas práticas nesse sentido. Vamos ver. Tudo que a gente produz aqui na fazenda é processado aqui. Existem pontos de lavagem diferentes, processos diferentes, desde a primeira lavagem até sanitização e embalagem. A água é utilizada principalmente na irrigação, mas existem outras práticas agrícolas em que você requer a utilização dessa água. Por exemplo, quando você vai fazer a aplicação de um produto químico ou quando você vai beneficiar um produto que você acabou de colher, como é o caso dos hot food grangeiros. A água que a gente utiliza aqui na produção vem de um poço artesiano e ela recebe um tratamento de cloro. Isso é uma exigência do dipolva, mas é um tratamento simples, água clorada só. E toda essa água que a gente usa na lavagem das verduras, ela é toda canalizada e vai para o nosso sistema de tratamento de água, para a nossa estação de tratamento e é reutilizada para a lavagem de piso. O reuso da água na agricultura já é feito no Brasil, mas não de uma forma tão intensa como deveria ser feito. Nós precisamos desenvolver mais pesquisas baseadas nos problemas, nas características que nós temos e precisamos fazer com que haja uma maior disseminação do conhecimento dessa prática, para que possamos reutilizar a água, não só da irrigação, mas a água residual das indústrias e a água utilizada no abastecimento urbano. Para isso, há necessidade de um tratamento dessa água, para que ela possa ser reutilizada. Isso envolve a necessidade de uma infraestrutura para que essa água seja captada, tratada e devolvida para o uso da agricultura. Aqui na irrigação, a gente tem medidas para a economia de água, que são principalmente essas barreiras de vento construídas aqui. Ela diminui a incidência de vento e aumenta a eficiência dos aspessores. Isso a gente consegue irrigar menos e ter menos perca de água do solo. Através de sistemas de irrigação eficientes, sistemas de irrigação pressurizados, é possível se obter uma maior eficiência do uso da água, ou seja, é possível se obter uma maior produção por cada metro cúbico de água que se utiliza por área cultivada. Esses sistemas pressurizados evitam que haja elevadas perdas durante o processo de condução da água, desde a sua fonte até o local onde vai ser aplicado nas plantas. Aqui a gente tem um mecanismo de captação da água, porque quando chove a água cai nas calhas e é canalizada para um reservatório aqui na frente. Essa água que a gente capta da chuva vem do reservatório e é usada na irrigação e nebulização das estufas, que é controle de temperatura. A gente não consegue irrigar só com a água da chuva, porque tem dias que não vai chover e a gente não tem água suficiente para irrigação. E o que acontece é que a gente bombeia a água do rio, joga aqui no reservatório e é irrigado. Mas em períodos de muita chuva, eu tenho água diariamente e que eu posso usar na irrigação. Félix, infelizmente as práticas como essas ainda são pontuais, né? O que falta para a gente conseguir incentivar mais iniciativas como essa? Bom, eu queria colocar uma questão, Thais, que alguém pode estar achando que só a agricultura que está fazendo esses avanços na irrigação. Não, é preciso dizer que os outros setores usuários também têm avançado muito. A indústria, por exemplo, existem alguns setores industriais que são altamente hidrointensivos, ou seja, eles precisam de muita água para a sua produção. Por exemplo, o setor de bebidas. O setor de bebidas, as fábricas, sobretudo, de cerveja e de refrigerantes, nos últimos anos, eles aumentaram muito a sua eficiência. E muito. O segmento, por exemplo, da cana-de-açúcar, que é no estado de São Paulo, o maior consumo industrial são as usinas de cana-de-açúcar. Eles também estão economizando muita água. Por quê? Porque como a água vai ficando cada vez mais cara, porque nós não vamos ter mais água barata. Esse negócio de água barata, que não acaba nunca, isso daí acabou. Isso daí não tem mais. Nós vamos ter que avançar na gestão. Vamos ter que ampliar a questão da cobrança pelo uso da água, que é aquele valor que as empresas que captam na água do rio pagam para poder devolver esse dinheiro para projetos que revitalizam a própria bacia. Foi assim que os países da Europa, principalmente, conseguiram revitalizar suas bacias e dar vida novamente aos seus rios mais importantes, como o rio Sena, na França. Então, esses setores usuários, o último que eu acho que ainda está devendo uma melhoria substancial é o setor de abastecimento. É essa água que é distribuída nas cidades, que tem essas perdas ainda muito grandes que o Albano está colocando. Nós temos serviços de água e abastecimento e esgotos no Brasil que tem perda de 70%. Quer dizer, isso é uma coisa lastimável. Nós não podemos conviver com uma situação dessa. Como é que, numa crise como a gente tem, a empresa capta 100 unidades de volume, capta 100 litros de água e chega na torneira das pessoas 60, 65, e o restante fica pelo caminho? Então, nós temos que tentar melhorar. Como fazer para melhorar isso daí? Eu acho que uma das alternativas é aumentar o preço que se cobra pelo uso dessa água. Por quê? Como eu disse, esse processo dá um ganho muito grande para as bacias, porque o dinheiro não fica para o governo. É uma cobrança condominial. É como você, quando mora no seu condomínio, o síndico resolve consultar a Assembleia para dizer, olha, nós estamos com um problema de segurança, nós vamos fazer um investimento para melhorar a segurança. Então, você vai pagar, mas você vai ter uma retribuição no aumento da sua segurança. Essa cobrança que é feita nas principais bacias do Brasil, São Francisco, Paraíba do Sul, Rio Doce, Piracicaba, Capivari e Júdiaí, o recurso que é arrecadado está voltando para melhorar essa bacia. Em que projetos? Como esses que o Albano colocou, na questão da mata ciliar, na questão da conservação de solo, em tratamento de esgoto nas cidades e assim por diante. E também nós temos que ampliar muito a questão da conscientização. Porque não adianta você criar lei punindo, punindo, punindo. Tem que conscientizar. E aí é dar uma coisa fundamental que você sabe. Nós temos que tentar mudar a cultura brasileira. Porque nós, infelizmente, nascemos, vivemos sob a cultura do desperdício. É, e a gente quando fala de práticas de otimizar, né, Albano, a gente muitas vezes pensa em tecnologia. Recursos tecnológicos para otimizar o uso da água. E isso é fácil para o grande produtor ou para o grande industrial. O pequeno produtor, o pequeno industrial, ele consegue economizar água mesmo sem grandes tecnologias? Consegue, consegue sim. Você tem essa questão de captação de água de chuva que ele mostrou ali. É um sistema barato, simples de ser feito. Pode ser feito nas casas das pessoas, né? É um pequeno investimento. E aí entra essa questão que o Félix falou do custo da água, né? O que leva você a fazer esse investimento é exatamente ter um retorno disso. Se a água é muito barata, a tendência é que as pessoas não investam, né? No setor agrícola, eu acho que há também um outro componente. E nós passamos por um longo período onde não houve investimento na assistência técnica e extensão rural. Então, o produtor rural, ele ficou sem esse apoio técnico que ele precisava, né? Está renascendo agora. Está renascendo. Então, nós precisamos investir mais nisso. Está se falando agora em criar uma agência de extensão rural. Realmente, o produtor rural, ele tendo esse apoio, a tendência é que ele opte pelos caminhos mais produtivos. Principalmente o pequeno, porque o grande já tem a sua estrutura de extensão, de apoio técnico. Mas o pequeno, o abano tem toda a... Então, se você é apoiando ele, ele vai melhorar, até porque ele tem mais ganhos com isso, né? Nós temos lá o projeto em extrema, do produtor de água, um dos primeiros do Brasil, em que o produtor rural que entra no projeto e que melhora as suas práticas e que produz leite, então tem empresas que pagam mais pelo leite dele. Então, ele já produz mais, de maneira mais eficiente, mais sustentável, e ainda consegue um preço melhor, porque é uma junção de interesses que você consegue fazer. Agora, ele precisou receber um apoio técnico para isso, que é uma das coisas que o projeto também ajuda, né? Então, existem caminhos para se fazer isso. Nas casas, hoje, você tem como fazer. O custo está caindo cada vez mais do que você precisa para montar isso. Falta, às vezes, esse pequeno incentivo de você ver que vai ter um retorno do investimento. Albano, a gente sempre ouviu dizer que o Brasil tem muitos rios, a gente escuta na escola que a água é um recurso renovável. E aí, eu acho que acaba que nós, brasileiros, temos uma cultura do desperdício, né? De achar que a água nunca vai acabar. É assim que funciona? É, no geral, é assim. Não só que ela nunca vai acabar, como o preço dela é baixo, então, assim, você não prioriza isso dentro da sua lista de economia que você tem que fazer de uso eficiente, o que é natural. Se você tem uma despesa maior, que está pesando no seu orçamento, você tenta resolver aquilo. Se a água não é essa a despesa, e se ela tem essa percepção de que ela está ali disponível, você não vai priorizar. Inclusive, muita gente acha que a água vem da torneira, né? Você pergunta, de onde vem a água? Não, se é da torneira, a água sai. Então, ele não tem sequer a noção de que ela vem de uma bacia hidrográfica, que ela precisa ser captada, tratada, né? Nós também falamos da questão, assim, do uso da água dentro das casas, né? Quando a gente hoje usa descargas, que usam menos água. Mas, por exemplo, na minha visão, se você usasse meio litro, já era um desperdício enorme, porque você está usando água potável para um uso totalmente não nobre, vamos dizer assim, inadequado. Quer dizer, as casas podiam ter sistemas para uso não nobre, um encanamento diferente, que usariam uma água, por exemplo, de captada de chuva, de reuso, né? E a água potável, que teve um custo alto de tratamento, ser usada somente para aquilo que é realmente, que demanda ela, como o uso na cozinha, na preparo dos alimentos, no banho, né? E mesmo assim, essa água ainda podia ser utilizada dentro da casa. Mas, como você tem a noção de que não acaba, né? A maioria das pessoas acha que vem da torneira. E no fim do mês, em uma conta que pode pagar, fica difícil de ele se conscientizar da importância e da relevância que aquilo tem. E aí, o lado bom da crise, como eu disse, é gerar geralmente essa oportunidade de você compreender isso. A primeira vez que você abre a torneira e não sai o água, você fala, opa, peraí, a água não vem só da torneira, ela vem de algum lugar, né? Que agora não tem, né? E aí você começa a pensar em maneiras de economizar água. E eu acho que isso, em essência, é o cerne da crise. Que não é só a pessoa comum, os próprios governantes, né? Eles acabam acreditando também que não, vai chover, né? Vai ter água, então, do jeito que está, está bom. A partir do momento que você tem uma situação dessa, de crise, isso leva a sociedade inteira a repensar isso, né? Agora, é claro que eu acho que nós já estamos fazendo isso, mas a educação tem que refletir isso, e as crianças precisam receber nas escolas uma orientação mais adequada sobre o meio ambiente, sobre os recursos hídricos e sobre sustentabilidade. E, Félix, o que está sendo feito para mudar essa cultura? Estão sendo feitas campanhas, estão sendo feitas parcerias com as escolas? Olha, tem algumas coisas interessantes acontecendo, né? Por exemplo, vários estados estão com um investimento muito interessante nas escolas. Estão dotando as escolas de equipamentos, como o Albano está colocando, de captação de água de chuva, implantação de banheiros racionais, porque isso não é só uma questão de que é legal com a natureza, é uma questão econômica. Dependendo do volume de água que você gasta, um equipamento poupador de água você paga em três, quatro meses. Então, assim, o que precisa ser feito? Algumas coisas estão acontecendo e outras podem acontecer. Por exemplo, condomínios. Não tem sentido, se a gente for pensar bem, é que a gente tem dificuldade do ponto de vista de lei, porque toda iniciativa de lei que a gente tem no Congresso Nacional, relativa à questão de abastecimento de água nas cidades, tem problemas, porque a Constituição entende que isso é um serviço de natureza local, e que, portanto, a competência é do município. Senhores prefeitos, senhores vereadores municipais, olha a grande contribuição que os senhores podem dar. É muito comum que num prédio você tenha uma pessoa que utiliza muito pouca água e uma outra pessoa, que é outra parte do condomínio, utiliza muita água. Então, nós temos que avançar na questão da medição individualizada, porque hoje, na maior parte dos condomínios, sejam eles verticais, prédios, residenciais ou casas, você tem um único medidor. Então, você tem uma injustiça na hora de pagar aquela conta. Quer dizer, a pessoa que economiza água, que vai lá pegar água de chuva, ele vai pagar igual o perdulário. Então, isso é uma coisa de competência dos municípios, que as pessoas podem nos ajudar, podem ajudar a natureza, e se ajudar principalmente, é cobrar do seu prefeito, do seu vereador, que faça no seu município uma lei que obrigue, pelo menos nos projetos novos, que já construa o prédio ou o condomínio, já com a medição individualizada. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Uma série de outras atividades nós podemos estar incentivando. Por exemplo, a questão dos grandes edifícios públicos. Se você pensar, por exemplo, a questão dos governos estaduais, das prefeituras e do próprio governo federal, a quantidade de hospitais, quartéis, além das escolas que eu já falei, que tem repartições públicas que podem também fazer investimentos de uso racional. Então, são exemplos que você faz, você vai diminuir a tua conta de água, e como esses prédios públicos circulam pessoas, é uma maneira muito interessante que você tem de demonstrar essa contribuição que pode se dar. O Albano falou da questão de água de chuva. Eu tenho uma coleção de fotos de uso racional, nas minhas palestras eu uso. É muito comum, por exemplo, na Austrália, que é um país mais seco que o Brasil, você ter na lateral da parede uma estrutura, como se fosse uma caixa d'água vertical, em muitos casos ela serve até de divisória, de um cômodo para outro cômodo, ou na área, no alpendre, no jardim, assim por diante, e que você armazena ali 10, 20, 30 mil litros de água. O que você faz com essa água? Descarga em banheiro, você vai regar jardim, vai lavar automóvel, vai dar banho em cachorro, e assim por diante, né? Então, nós apenas recomendamos que essa água não seja utilizada naquela água mais nobre da casa, que é a água de beber, a água de cozinhar e assim por diante. Mas você tem uma infinidade de usos que você pode fazer com essa água. Isso depende somente da pessoa, do proprietário da sua casa, entendeu? Ele pode fazer isso daí sem problema nenhum. Tomando, evidentemente, os cuidados para evitar a proliferação de mosquita, assim por diante. Mas hoje você já tem estruturas adequadas para fazer isso, né? Quer dizer, a água que cai da chuva, do pelo telhado, é armazenada, e você pode depois ter um sistema de distribuição na sua casa para a utilização dessa água. E com detalhe, tem um outro ganho, é que, principalmente nas grandes cidades, se várias pessoas contribuírem e captar, armazenar essa água, você vai diminuir as incêndices. Porque o que é enchente? É a água da minha casa, da sua casa, da sua, de todo mundo, que vai chegar na mesma hora lá no rio. E aí vai ter inundação, né? Então, se você puder segurar essa água, colher essa água, como a gente gosta de falar antes, você vai dar essa contribuição também para a diminuição das enchentes. A fala do Félix Albano me fez lembrar, ele falou de condomínios em que algumas pessoas gastam mais, outras gastam menos, e me fez lembrar o quanto me incomoda, por exemplo, quando eu vejo alguém lavando a calçada com mangueira, que é uma coisa que eu não faria. Mas nem todo mundo é assim. Dentro de casa, para quem não tem uma opção de fazer grandes adaptações, essa economia de não lavar a calçada com mangueira, fechar a torneira quando está escovando o dente, banho não demorado, ela faz diferença? Que outras práticas a gente pode adotar sem uma mudança de estrutura da casa para economizar a água? Não, ela faz, inclusive, nessa questão de conscientização. Porque se você faz isso dentro da sua casa, significa que você tem a percepção do valor da água, né? Você tem essa noção, e isso já é o primeiro passo nessa mudança de paradigma que o Félix colocou. Então, é importante que você tenha essa conscientização. Dentro de casa, você tem várias maneiras de reduzir o consumo, como você citou, principalmente prestando atenção em vazamentos, né? Hoje em dia existem equipamentos que encontram vazamentos, né? Então, você, às vezes, não percebe que você tem um vazamento. Isso em condomínio é pior ainda, porque a conta do condomínio aumenta, todo mundo paga mais e você vai descobrir que está em um determinado lugar, né? Você tem um outro aspecto que eu acho muito importante, que é você escolher determinados produtos para usar que demandem menos água na hora que estão sendo utilizados, né? Isso também faz diferença. Você tem produtos que demandam água. Outra coisa que são os produtos de limpeza que você usa, que depois podem ter impacto sobre o... quando você é feito o lançamento dos esgotos, a questão dos produtos biodegradáveis, né? Então, você tem sempre possibilidade de estar dentro da sua casa fazendo isso. E também, aí eu faço aquela conexão de novo, que nós vimos a reportagem do produto orgânico. Você também pode, dentro da sua casa, optar por produtos que você compra que fizeram economia de água quando eles foram produzidos, que é importante para toda a sociedade, né? A gente sabe que eles são um pouco mais caros, mas é um preço que eu acho que vale a pena, porque o produto orgânico não só economiza água, como ele gera mais emprego e renda. Então, ele é bom para a sociedade, é bom para o meio ambiente, né? E é uma maneira também de você demonstrar a sua conscientização dentro da sua casa e com tudo que entra dentro dela, né? Mudar um pouco o nosso padrão de consumo, né? Buscar saber de onde vem e como são feitas as coisas que a gente consome, né? Thais, é só para complementar. Está acontecendo uma revolução tecnológica que vai contribuir para isso. Eu tive recentemente uma reunião sobre questão industrial e novos produtos estão vindo, por exemplo, tecidos, já tem tecidos desenvolvidos no mundo, deverão estar sendo utilizados em larga escala, que poderão ser utilizados mais vezes, roupas, por exemplo, para precisar ser lavado. É uma revolução tecnológica que está acontecendo, essa questão de tecidos. E uma outra coisa também interessante são as máquinas de lavar. Estão em desenvolvimento, já foram licenciadas nos Estados Unidos e Europa, máquinas de lavar, que permite a reutilização da água dezenas de vezes, né? Da mesma água. Então, agora, dentro da casa, o maior vilão é o chuveiro. O maior vilão é o chuveiro. Se a gente quiser uma economia substancial de água, tem que ser o chuveiro. Porque, como o Abano colocou, essa água de uso menos nobre, você pode pegar na chuva, você pode tomar banho dentro de um pequeno recipiente, como se fosse um grande balde, digamos, e aquela água você lavar a sua calçada. Isso, os programas de televisão têm mostrado a inventividade do brasileiro, a criatividade impressionante, como nós podemos economizar água dentro de uma casa. Agora, o vilão dentro da casa é o chuveiro. Então, não adianta nada você fazer tudo isso, e aí, seu filho ir lá, sua filha ir lá, ou você ir ficar 30 minutos tomando banho. Não funciona. Quer dizer, aí, além da questão de água, é questão de energia elétrica. Então, nós precisamos ter o hábito de tomar banho rápido. Você consegue, segundo o doutor Braga, que é o presidente do Conselho Mundial da Água, toda a reunião que a gente faz do Conselho, eles distribuem objetos, e recentemente ele mostrou uma ampulheta, que são de 4 minutos, que é com água, então, em 4 minutos, a água que está em cima passa para baixo. É o tempo que você precisa para tomar banho. Ninguém precisa mais do que 4 minutos para tomar banho. Então, tudo isso que a gente está falando é importante, mas, assim, dentro da casa, um dos grandes vilões que a gente tem é o chuveiro, porque cada vez estão fabricando chuveiros maiores e com um gasto muito grande cada minuto desse chuveiro. Então, nessa linha, você me lembrou a questão das duchas eletrônicas, que são duchas que permitem que você tome banho com a quantidade de água que você quer na temperatura que você quer, porque as comuns, né? Exatamente. Se você botar quente, aí você tem que abrir a água. Então, a ducha eletrônica também é um avanço tecnológico muito importante. Agora, ela só vai funcionar se você aceitar tomar banho com menos água. Então, é perfeitamente possível você tomar banho com 3 litros por minuto. É, esse é o problema. É que as pessoas põem muita água para aquecer, né? Para o aquecedor a gás, diretamente para sair aquele jato de água muito quente. Então, assim, com a ducha eletrônica, você vai economizar energia elétrica e água, desde que você aceita tomar banho com 3 a 4 litros por minuto, é mais do que o suficiente. E, mais uma vez, é uma questão cultural, né? Porque nós somos um país tropical. Aqui não faz tanto frio, assim, para você precisar de tanta água quente. Exatamente. É questão cultural. É costume. Mas precisa do banho, né? Então, a gente tem esse costume de tomar de 2 a 3 banhos por dia, né? Então, assim, mas desde que diminua a quantidade, já faz uma diferença muito grande. E tem uma questão também que muitas vezes a gente esquece, é que a questão de disponibilidade de água também envolve qualidade da água, né? Dependendo do produto que você usa em casa ou que você deixa de usar, você consegue reaproveitar essa água mais vezes. Isso também é uma coisa a se levar em conta, né? Exatamente. É o que eu te falei. Inclusive, também de pensar no tratamento que vai ser dado depois, de usar produtos biodegradáveis, né? E de você usar um produto que demande menos água nesse consumo final, que a gente fala. Nessa questão do ciclo de vida dele, quer dizer, ele consumiu água para ser produzido, ele chega na sua casa, ele pode precisar de mais água para ser utilizado. Então, quando você opta por determinados tipos de produtos, né? Como esse exemplo de um tecido que precisa ser menos lavado, isso vai te dar um ganho nesse consumo de água, no consumo do produto, na fase final do ciclo de vida dele, né? Com certeza. A gente está chegando ao final do nosso programa. Dois minutinhos para cada um fazer suas considerações finais. Albano. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? A presença do Félix. E dizer que a TNC está atuando dentro dessa linha da crise hídrica. Nós estamos tentando preservar as bacias nos projetos em parceria com a Ana, com diversos outros parceiros, dentro da ideia de que na composição da crise você tem a questão de oferta e demanda. Então, nós precisamos garantir a água em quantidade, em qualidade, em temporalidade. E, para isso, as bacias hidrográficas precisam estar saudáveis para você ter essa água, né? E, do outro lado, você tem que trabalhar a demanda, porque não adianta você ter uma certa quantidade de água disponível se você está demandando mais, né? Então, nós estamos atuando nessas duas pontas com diversos projetos no Brasil e sempre focando nessa questão de garantir a disponibilidade hídrica nas bacias, conservando a água, o solo e a biodiversidade. Então, esse é o nosso foco, de que a vida depende da água, precisamos garantir essa oferta com qualidade, quantidade e no momento adequado. Quem quiser saber mais sobre os projetos da TNC, tem um endereço eletrônico que pode procurar? Sim, pode procurar no www.tnc.org.br. Obrigada. Félix, suas considerações finais? Então, a Ana tem dado uma contribuição muito grande, estudando as bacias, os sistemas produtores de água, todas as atividades humanas que demandam água para a sua produção, para a sua convivência com saúde e assim por diante. Nós, na verdade, estamos em meio à maior crise, pelo menos nos últimos 80 anos. Nós tivemos uma crise muito grande no Sudeste, em 1953 e 1954. Portanto, estão fazendo 60 anos. E esta, pelo menos até agora, tem sido mais forte do que esta que eu citei de 1953 e 1954. Então, nós estamos ampliando nossos estudos, testando o modelo de gestão que o Brasil tem através da Lei 9433, que é uma lei bastante moderna, porque ela chama para a gestão das águas não apenas o papel do governo, dos governos, governo federal, estadual e municipal, mas também a sociedade civil e, principalmente, os setores usuários. Aqueles que pagam em muitas bacias para utilizar a água, eles também têm acesso e poder na decisão do que fazer com aqueles recursos para revitalizar e melhorar as suas bacias. Então, assim, nós temos que fazer um esforço muito grande para atravessarmos essa crise. Nós iremos atravessá-la com algum grau de dificuldade, mas são questões cíclicas. Daqui a pouco vai virar chuva de novo e as águas voltarão à sua normalidade. E a nossa maior esperança é que, quando as chuvas voltarem, a sociedade não esqueça do que nós passamos nesse momento de... Tem que ficar um aprendizado. Nós não podemos sair dessa crise do mesmo jeito que nós entramos nela. Nós precisamos aprender com a crise. E queria deixar o endereço da Ana, www.ana.gov.br. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje discutimos a gestão dos recursos hídricos no Brasil. Agradecemos a presença de nossos convidados, Antônio Félix Domingues, Gerente-Geral de Articulação e Comunicação da ANA, Agência Nacional de Águas, e Albano Araújo, Coordenador de Conservação de Água Doce da ONG TNC, The Nature Conservancy. Agradecemos também a sua audiência e sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo Facebook e Twitter da ANBR. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri